Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Johnny novamente. Seja bem-vindo ao canal Johnny Togneri, que eu falo de perfumes masculinos, femininos, nacionais e importados. Porém, hoje terá apenas perfumes importados. Porque se você quer namorar, se você quer fazer a diferença, se você quer se destacar no meio da multidão, você não vai usar Malbec, que todo mundo usa. Nada contra Malbec que eu gosto, mas tem que fazer, tem que investir. Se você quer conquistar algo na vida, você tem que investir. Então bora investir num perfuminho, vou passar dicas aqui. Isso aqui é uma tag de perfumes para namorar, que a minha querida amiga Vanessa Brandão criou essa tag. Eu vou colocar o link do canal dela na descrição do vídeo, tá bom? E ao mesmo tempo ele é um top 10 de perfumes para namorar. Porque eu já queria gravar já esse top 10 que a galera pediu. Então estão aí boas perguntas com ótimas respostas, dicas boas para vocês. Bom galera, de todos os perfumes que eu vou mostrar para vocês, apenas um não tem a resenha, a análise, não é? Então os que tiverem a resenha, eu vou colocar na descrição do vídeo, junto com os vendedores que vendem perfumes importados, originais, por quase a metade do preço dessas lojas de shopping. Pode confiar, tô falando, original. Você que já gosta de perfume, dá um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Você que gosta de me dar um joinha também, que ajuda bastante. Você que não é inscrito, convida a se inscrever. Você gosta de perfume e tá esperando o quê? Você que é inscrito, já clica no sininho para receber notificações. E a galera que me segue no Instagram sempre já está por dentro de tudo que vem pelo canal. Então segue lá, arroba Johnny Togneri. E vamos falar de perfumes a cada vez mais e mais e mais. Então galera, tem 10 perguntas aqui que eu vou ler e vou falar para vocês as respostas, ok? Bom, a primeira pergunta é um perfume para o primeiro encontro. Bom, um perfume para o primeiro encontro que eu usaria, sem dúvidas nenhuma, seria o Fierce da Ebercromb & Fit. Gente, eu falei para vocês que esse perfume aqui não tem como errar no encontro. A mina pode ser alérgica, pode ser o que for, não tem como errar. Esse daqui é um perfume de primeiro encontro, sem dúvidas nenhuma. Adquiri esse perfume com o Moza Filho e tem resenha dele no canal explicando todos os detalhes do porquê que eu usaria ele no primeiro encontro, ok? Pergunta de número 2 seria um perfume para uma data especial. Olha, um perfume para uma data especial, sem dúvidas nenhuma, seria o meu top 1, meu perfume favorito, que é o A-Man. Todo, sabe, todo meu, como eu diria, aniversário, eu passo esse perfume. Então, um perfume para uma data especial, eu acho que super combina quando eu estou muito feliz, eu diria, né? Por alguma coisa boa que está acontecendo. Então, esse perfume aqui tem resenha dele no canal. Você pode adquirir ele com a Dani Galego. E sem dúvidas nenhuma, esse toque de caramelo, café, patchouli é uma combinação perfeita para mim. Terceira pergunta seria um perfume para fazer as pazes. Bom, eu acho que se você brigou, tem que fazer as pazes. Tem que ser um perfume mais calmo, algo que não seja agressivo, que traga aí uma tranquilidade, uma leveza no ar. Então, com certeza, seria o Aqua de Dior. Esse perfume, ele traz paz, paz interior, paz exterior. Então, sem dúvidas nenhuma, é um perfume bom para fazer as pazes. Tem resenha dele no canal, adquiri ele com a Dani Galego. E, gente, esse perfume aqui é o perfume masculino mais vendido no mundo. Eu acho engraçado que você anda aqui no Brasil e não tem muita gente que tem dele, não. Ele é uma ótima pedida para dar uma acalmada na relação aí. Podem crer, gente. Um perfume para sair da Friendzone. Para quem não sabe o que é Friendzone, joga no Google que você vai entender tudinho. Porque eu estou aqui para explicar sobre esse perfume. Desculpa, gente. O vídeo não pode ficar longo. Bom, um perfume ótimo para sair da Friendzone é esse chique da Carolina Herrera também. Pode crer com a Dani Galego. Esse perfume aqui, ele chama a atenção. É um perfume que você vai ser notado. Você quer ser notado, você quer sair da Friendzone, você tem que ser notado. Está arrumadinho, legalzinho, bonitinho, certinho? Então, passa esse perfume que com certeza você será notado. E para sair da Friendzone, você tem que ser notado. Então, está aqui, chique da Carolina Herrera. Quinta pergunta é... Um perfume para fazer um remember? Caraca, Vanessa. Está americanizando tudo. Então, remember é... Você terminou com a pessoa, né? Aí se encontra, vai dar uma encontrada, vai dar umas agarradinhas aí, vai dar uns beijinhos... Você vai fazer um remember com a pessoa. Então, você tem que usar uma coisinha nova. Você tem que mostrar que você está... Por mais que você, às vezes, dê essa recaída, você tem que mostrar que você está seguido em frente. Então, nada melhor do que usar algo diferenciado. O perfume que eu acho muito bom é o Club de Nuit Intense, masculino. Adquiri esse com o vendedor Frelton Silva. Tem resenha também dele no canal. Todos esses perfumes que eu mostrei até agora, tem resenha dele no canal. É um perfume diferenciado. Você não vai sentir ninguém nas ruas com esse perfume. Com esse toque aí de limão, cítrico, esfumaçado. Um perfume bem diferenciado. Assista lá a resenha, porque vale a pena. Você quer exclusividade. Esse perfume é uma ótima pedida. Então, está aqui, Club de Nuit Intense, masculino. Pergunta de número 6. Um perfume para usar no seu casamento. Bom, esse perfume é o único que eu não tenho resenha, mas vou gravar em breve. E vamos lá. Se você está bem arrumado, você está com terno e gravata, então você tem que usar um perfume que seja à altura disso. Apesar do Weyman, que é o meu perfume para datas especiais, casamento é algo mais diferente. Você vai estar arrumado de um estilo mais, eu diria, sofisticado. Então, nada melhor do que um perfume ultra, mega sofisticado, que é o Dior Homme, da Dior. Esse perfume aqui é um ótimo perfume para casamento. Ele vai fixar, vai agarrar aí da hora que você sair de casa, até a hora da lua de mel. Então, seria esse perfume, ele é marcante, mas eu não acho ele ultra, mega exagerado. Dá para usar em uma medida certa. É perfume sofisticado, é um perfume mesmo para você usar com terno, gravata e está bem chique, sabe? É um perfume desse estilo. Então, com certeza, se eu fosse casar hoje, com certeza eu usaria Dior Homme, da Dior. Pergunta de número 7. Um perfume para pedir alguém namoro e ter a certeza de que você não vai levar um não. Eu acho que você tem que estar bem em coração bandido nessa hora, para aguentar qualquer coisa. E nada melhor do que o Sauvage da Dior, o Sauvage 2015. Esse é um perfume aí, bandido, coração bandido. É um perfume assim, que é meio despretensioso, mas ao mesmo tempo chega chegando e quando você vê, já está no papo. Então, não vai ter como não ouvir um não com esse perfume. É um perfume bem comercial. Muitas pessoas falavam mal dele no começo, falavam muito mal. E eu fui a primeira pessoa a falar muito bem assim. E eu fui até crucificado por isso, mas quando esse perfume começou a render elogios para todo mundo, aí as marias vão com as outras que me criticaram, as mesmas pessoas que me criticaram, foram comprar um perfume só para receber elogio. Bando de gente carente, né? Mas, se você quer receber aí um sim, né? Chega, vai chegando aos poucos e quando vê, já pegou a mina pelo pescoço. Está aqui, Sauvage, da Dior. Vale super a pena. Tem resenha dele no canal, adquire com a Dani Galego. Pergunta de número 8 seria um perfume para uma ficada sem compromisso. Eu acho que um perfume para uma ficada bem sem compromisso tem que ser aquele perfume bem despojado. Você está, assim, de boa, de buenas, né? De buenas, olha lá. Eita, sou! Aí quando vê, pou! Pegada sem compromisso, né? Uma ficada sem compromisso aí. Eu, com certeza, eu iria de Versace de L'Anne Bleu. Versace Pouam de L'Anne Bleu, que é basicamente um lançamento aí da Versace. Foi lançado agora em 2016. Quase que no final de 2016. Tem resenha desse perfume no canal. E o que acontece? Esse perfume eu adquiri com o Guilherme Gonçalves. Está aqui um perfume bem despojado. Combina você com todas essas roupas legais. Todo maneiro, cabelinho maneiro, assim. É um perfume Playboy despojado. Não é Playboy Nutelinha, não. Não é Playboy Amufadinha, não. É um perfume bem, assim, ó. Então, vamos lá. Bem Vida Louca mesmo. É um perfume Vida Louca. Então, está aqui, Versace Pouam de L'Anne Bleu. Pergunta de número 9. Um perfume para seduzir quem não quer ser seduzido. O meu segredinho sujo é esse aqui, ó. Bleu de Chanel Eau de Parfum. É o perfume que mais me rende elogios. É o perfume que eu mais, assim, saio e arraso. Eu passo perfume. O povo te nota. Sente o cheiro em você. Esse perfume aqui, cara, é um show. Tem gente que acha ele fraquinho. Mas comigo ele tem ótimos resultados. Cara, as mulheres adoram o cheiro desse perfume. É como se tivesse uma nota secreta, feromônica, né? De boto do Amazonas. Dá resultado. Quem tem, usa, conhece, sabe e pode comprovar. Ah, tem resenha dele no canal. Eu adquiri esse aqui com a Dani Galego, tá bom, gente? E agora, a décima pergunta é para um perfume feminino. Assim, um perfume para ela usar com você. Um perfume que eu gostaria de sentir numa mulher quando eu fosse sair com ela. Então, tá aqui um perfume que eu adquiri com a Thalita Fernandes. Tem resenha dele no canal, que é o Olympia, da Paco Rabanne. Cara, perfume baunilha, jasmin, salzinho. Toda mulher bonita tem que ter esse perfume, tem que cheirar esse perfume. Fiz a resenha dele e um monte de mulher me perguntou. E as feias? Eu falo que não existe mulher feia. Existe mulher que não se perfuma. Então, você tá com esse perfume, você tá bonita, é linda, cheirosa. E eu ia querer ficar no cangote, cheirando o tempo todo. Muito feminino, super combina com as mulheres. Então, tá aqui. Top 10 perfumes para namorar. A tag da minha querida Neção, Vanessa Brandão, que eu tanto gosto. Espero que vocês tenham gostado. Põe, gente, isso aí. Quem gostou, clique em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilha. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! E vejo vocês no próximo vídeo.